Música Agora Tânia, vamos assistir a um flagrante de uma outra situação de abuso, essa ocorre com frequência no transporte coletivo, inclusive em São Paulo, esses abusadores até ganharam o apelido de encoxadores. As imagens que vamos ver agora foram gravadas do celular de uma passageira do ônibus que se atentou para a situação. Depois o vídeo foi entregue à guarda municipal de Campo Grande. Pode rodar. Na cena o abusador está de boné e camisa listrada, bem atrás da vítima, uma senhora que aparenta ter mais de 50 anos. Sutilmente ele encosta a mão sobre a saia dela. O coletivo está lotado, situação que pode confundir a vítima, mas a ação se prolonga. O homem chega a mexer os dedos como que se aproveitando da situação. Mas quem pensa que esse caso é isolado se engana. Cenas como essa se repetem quase todos os dias em Campo Grande, de acordo com usuários do transporte coletivo. E várias pessoas já presenciaram. Os caras ficam encostando, sempre quando estão cheios, eles aproveitam. O ônibus estava muito cheio e eles aproveitam esse momento, né? Só que eu chamei bastante a atenção dele, fiz ele passar vergonha. Geralmente casos de abuso dentro dos ônibus acontecem no início da manhã ou no final da tarde, horário em que os veículos estão cheios. Já que, segundo a polícia, os autores se aproveitam do tumulto para cometer o crime. Mas o que dificulta a identificação e a localização dessas pessoas é a falta de denúncia por parte da população. Na delegacia especializada em atendimento à mulher, os casos registrados são pouquíssimos. O que, para a delegada, revela a passividade da população diante dos abusos. A gente verifica, na grande maioria dos casos, a passividade dos usuários que presenciam, que observam a ação criminosa desses abusadores e não comunicam os fatos, seja para a vítima que às vezes está sendo abusada e não está percebendo, seja para a polícia. O importante é, tanto a vítima quanto a população, deixar essa passividade de lado, comunicar os fatos à polícia para que a gente possa ter uma ação mais efetiva, mais rápida e mais eficiente. Os abusos podem ser considerados como importunação ofensiva ao pudor, quando não há contato entre a vítima e o autor ou então como violação sexual mediante fraude, quando existe o contato físico. Nesse caso, o crime se equipara ao estupro e o autor pode pegar de dois a seis anos de prisão. Para coibir esse tipo de ação, a polícia tem feito operações dentro do transporte coletivo. Nossa equipe, a Paisana, realiza uma operação silenciosa nesses horários de pico do transporte público a fim de autuar em flagrante esses indivíduos que praticam esses crimes. No caso do flagrante que abriu a nossa reportagem, ele aconteceu neste mês. O homem foi denunciado e detido pela Guarda Municipal de Campo Grande, que atua dentro do terminal. E é bom lembrar que existem vários telefones disponíveis para receber esse tipo de denúncia. Então, anote aí, 190, 180 e o da Delegacia da Mulher, que é o 3384-1149. 3384-1149, a pessoa não precisa se identificar ao fazer a denúncia. E aqui no estúdio, a gente conversa com a psicóloga Tânia Palhares. Tânia, a gente viu a delegada aí falando sobre a questão da passividade das denúncias. Isso é uma questão cultural? As pessoas aprendem a ser passivas com suas famílias aqui no Brasil? Eu acredito que sim. Porque quando você expõe muito o que você sente e você grita, você fala, você acaba sendo taxada. E nem sempre as mulheres gostam de ser taxadas. Mas o melhor a fazer é realmente denunciar, né, Tânia? Exatamente. Por quê? Se não há denúncia, o agressor vai continuar. A gente viu na reportagem uma das usuárias, a dona Maria, dizendo que ela passou pela situação e no momento ela teve uma reação, que foi gritar. E aí, no final, o constrangimento dela virou o constrangimento do abusador, que diz que ele ficou morrendo de vergonha, coado ali dentro do coletivo, porque ela contou a todos o que estava acontecendo. Essa é uma atitude correta? Qual é o correto a fazer em termos, assim, de psicologia, para que você não tenha depois consequências do ato? Se você puder evitar, é o melhor caminho. É se retirar, sair de perto mesmo. Quando sair de perto, ou no caso dela, que talvez faça parte da personalidade dela, gritar, né? De alguma forma, se afastar daquela situação de risco, né? Isso é uma coisa pessoal. Não tem como eu te dar uma receita do que é certo e do que é errado. De qualquer forma, os abusadores, eles se valem daquele comportamento passivo. Quem fica em choque, não consegue agir, é um prato cheio para que eles continuem fazendo, ou repitam o que fazem, né? Exatamente. É por isso que os casos continuam crescendo. O abusador, necessariamente, é uma pessoa que sofreu abuso na infância, na adolescência, ou não? Existem pesquisas que dizem que a maioria sofreu abuso. Então, ele reproduz o que ele sofreu. Tá certo. Eu conversei aqui com a psicóloga Tânia Palhares. Ela será, inclusive, uma das palestrantes amanhã à tarde, em um seminário que será realizado na Câmara Municipal a partir das duas horas. O debate é aberto ao público e vai tratar da questão da proteção às crianças e aos adolescentes. Obrigada pelas informações. Boa tarde, Tânia. Boa tarde.